No mês dos namorados, a Igreja Universal do Reino de Deus faz a celebração de casamentos coletivos em todo o Brasil. É legal demais essa iniciativa aí, ó. Em Minas, mais de 1.300 casais formalizam a união. Antes da cerimônia, ansiedade. Durante e depois, amor e muita gratidão dos noivos pela oportunidade. A reportagem está aqui, pode balançar. A cerimônia foi ministrada na noite de quinta-feira em Governador Valadares pelo Bispo Sérgio Braga. No Templo da Igreja Universal do Reino de Deus, 18 casais de Governador Valadares oficializaram o matrimônio. Um total de 400 pessoas acompanharam a celebração. O evento foi simultâneo em cidades por todo o país. O Templo de Salomão, em São Paulo, foi o principal palco da cerimônia. Além de Governador Valadares, cidades da região, como por exemplo, Ipatinga, no Vale do Aço, e outras no Nordeste de Minas, também contaram com o casamento comunitário. Os casais disseram o sim em 1.054 municípios do Brasil e em 58 países. A celebração de casamento de 19.400 casais, todos tiveram a oportunidade de selar a união e receber a bênção no altar. Aplausos a todos envolvidos pela iniciativa e também aos compromissados que tiveram a coragem de ir no próximo casamento coletivo. Você tem que ir, Lamonier. Eu vi ali, a impressão minha apareceu ali, Cláudio Roberto e a Claudete. É ele? É ele? Ah, Cláudio Roberto. Vou fera. Eu vi, eu vi você aí, cara. Na imagem aí. Tamo junto.